Ai, filha, eu fico tão preocupada. Isso, mãe, fala. Fala tudo que você quiser falar. Fala. Tá bom. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, pra começar, filha, esse negócio de não ter nada por escrito, não ter nenhuma garantia. Não é isso, mãe. Que papel pra eles? Não tem nenhum valor aqui na Índia. Nem pra você, mãe. Nem pra você. Desde quando o casamento de papel passado é uma coisa indispensável pra dona Ivo. Sei, Camila, mas... Eu cresci ouvindo você dizer que você é uma besteira, mãe. Uma grande besteira. Sim, filha. Sim, mas lá no Brasil, eu sei quais são os meus direitos. Quais são os riscos que eu corro. E aqui, filha? Você sabe quais são os seus direitos? Quais são os riscos? Se amanhã você tem um filho, e se esse casamento não der certo? Vai dar certo, mas já deu certo. Você pelo menos não vai parar de estudar, né, filha? Ai, mãe, eu não sei, mãe. Porque se você pelo menos tivesse um diploma, conseguisse um trabalho... Mãe, eu casei quase que ontem. Você já quer que eu me prepare pra separação? É isso que você tá me dizendo? Mãe, você é uma pessoa muito negativa. Sabia? Como você é negativa? Tique? Onde elas estão? Desculpeira. Por quê? Porque não gostam de nós. Preferem ficar sozinhas ou ficar na nossa companhia. Pare, mas por quê? O que foi que nós fizemos pra elas? Ninguém fez nada pra gente. Nossa, nem a mim. Nossa, imagina, vocês sempre foram tão gentis comigo. Não pense uma coisa dessa, hein, Dias? Mas o que nós podemos pensar? Vocês não gostam de nós, vocês fogem de nós. Não, não pense assim, por favor. Não, dona Indira, a gente só queria conversar. Entendeu? Uma coisa mais íntima. É, mãe. Digo. Ela fala como se fosse uma estranha. Dona Indira? Não diz só, Gredor. Aire. Aire. Tchau, tchau. Recebi a sua filha na minha casa como se fosse a minha filha. Eu sei, eu sei. Faço tudo pra ela não sentir falta da sua casa, não sentir falta da senhora, não sentir falta... Mas quem é que tá dizendo o contrário, dona Indira? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá embaixo, tomar o tchai com a Dadi, com a senhora, né? É. Então, vem, quentinho. Vamos, mãe? É. Tchau, tchau. Tchau, vem, senhora. Vamos parar com isso. Vem, mãe. Vem, senhora. Vem, senhora. Por favor, tá vendo? Vem, senhora. Nossa, eu tô muito atrasada hoje. Como é que tá tudo em casa? Que isso? Que isso? Você tá louca? Nada do carro ainda. Tudo bem. Tá. Dario já registrou queixa. Eu fui com ele na delegacia, agora tem que aguardar. Seja bem. É do clube. Não, não. Vai me ocupar com problemas de clube. Nessa hora da tarde, resolva a senhora. Mas é que o problema é do da Melissa. Tá. O que foi agora? Alô. O quê? Onde é que ela está? Foi pra casa? Tá bom. Tá bom. Obrigado. Melissa e a Gabi se pegaram. Ih, rapaz. Sujou pra você. Como é que isso foi acontecer? Como é que ela descobriu? Eu tenho certeza que eu não deixei furo nenhum. Melissa nunca demonstrou nenhum tipo de desconfiança? Não, nunca. Alguma coisa aconteceu aqui no clube. Gabi. A Gabi pode ter soltado alguma coisa sem querer. Não, não, não. A Gabi não. A Gabi é muito segura de si. Aquela ali não faz nada sem querer. Você acha que ela tem algum tipo de plano maior a seu respeito? Sei lá, tipo... Provocar um divórcio? Não. Eu gosto da Melissa e nunca passou pela minha cabeça. Eu não quero me separar da Melissa. Nunca me passou pela cabeça e me separar da Melissa. Eu sei, eu sei. Mas nós não estamos falando de você. Estamos falando da Gabi. Mas eu não sei. Eu sei lá o que se passa em cabeça de mulher. Agora você vê. Você não vai conseguir escapar de enfrentar a Melissa. Eu nego. Isso, eu nego. É o quê? Ela acredita na Gabi? É a palavra dela contra mim. Eu nego. Eu vou morrer negando. Isso, eu morro negando. É o mais sensato mesmo. Dona Val, me prepara um drink aí. Fiz sim. Fiz sim. Fiz sim. Você ainda me pergunta por que eu fiz isso? Ah, Inês. Você acha que for, mãe? Dona Melissa agora resolve seus B.O.s assim no tapa? Resolvo sim. Ramiro! Me ligaram lá do clube. Nenhuma palavra, Ramiro Cadori. Eu não quero ouvir uma única palavra sua. Muito menos uma crítica que seja. Tô avisando, Ramiro. Eu tô avisando. De agora em diante, eu vou partir pra ignorância. Vou partir pra ignorância sim. Se eu ouvir aquela mulherzinha, fala do meu Tarcinho, como ela falou hoje. Nada me deterá. Nada! Nada nem ninguém. Você brigou com a Gabi? Por causa do Tarso? As insinuações que ela fez, seu Cadori. As insinuações que a Gabi fez do meu filhinho. Ali, na frente de todo mundo. No clube.